Olá, me chamo Amani Lopes e estou participando do Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, tendo como tema o processo generativo de forma pró-projeto de edifícios altos, ferramentas e metodologia, e tendo como orientadora a professora Érica Umacosti. A arquitetura contemporânea vem desenvolvendo formas livres que vão além da geometria euclidiana, trazendo volumetrias mais inovadoras, autênticas e paramétricas. O design digital auxilia nesse desenvolvimento e apresenta-se como instrumento fundamental para a concepção das novas formas complexas. Os edifícios altos ganham curvas que se distanciam dos preceitos ortogonais. A modelagem paramétrica auxilia na exploração de diferentes configurações geométricas, devido à capacidade de controlar dimensões e proporções através das variáveis denominadas parâmetros. Para os escritórios de arquitetura da atualidade, nos deparamos com uma variedade de programas utilizados para a concepção projetual, porém todos com um ponto em comum, a utilização do software Sino e Grasshopper. Então, a metodologia aplicada nessa pesquisa sintetiza-se em duas principais etapas, o treinamento direcionado das ferramentas do software Reno3D e seu plugin Grasshopper e a aplicação desse conhecimento assimilado em exercícios dirigidos. A primeira etapa consistiu em aprender a linguagem de programação utilizando o plugin Grasshopper disponível através do software Reno3D. Uma abordagem paramétrica oferece a oportunidade de construir um conjunto de relações entre operações e funções, permitindo que o projeto seja ajustado ou modificado sem desfazer todo o processo construtivo. O design paramétrico utiliza-se da linguagem de programação visual e implica em um novo paradigma de design fora do tradicional, através de uma sequência de variáveis que formarão o algoritmo. A capacidade de controle das diversas variáveis permite soluções precisas e complexas. A capacidade dos computadores de calcular fórmulas matemáticas em grande velocidade permite geometrias com equações cada vez mais complexas, introduzindo novas famílias de formas como NURBS e SPLINES. A utilização desses softwares colabora para que o mesmo modelo tenha como resultado múltiplas variações. O principal desafio dessa pesquisa foi projetar códigos mais genéricos que pudessem ser aplicados nas mais diversas superfícies independentes da sua forma. O design paramétrico não se restringe apenas a formas tridimensionais. Ele também pode ser utilizado para a execução de simulações bioclimáticas. Essa etapa da pesquisa também visou o aprendizado dos plugins Leadbug e Honeybee, plugins estes que operam dentro do Grasshopper. Buscou-se desenvolver códigos que contemplassem as simulações de radiação solar e sombreamento, assim como gráficos de dados climáticos e estratégias passivas. O resultado de todos esses meses de pesquisa pode ser aplicado em sala de aula através da disciplina de PA5, Edificação e Altura, na qual foi ministrada por mim a Oficina Exploratória de Formas para os discentes matriculados. Na oficina, foi introduzido aos alunos o design paramétrico e ensinado como gerar um script da volumetria, lajes e estrutura para um edifício em altura. A pesquisa também tem como resultado a construção de um acervo, ainda em desenvolvimento, com as principais definições construídas ao longo do meu estudo, que serão hospedadas na plataforma Google Sites e disponível para toda a comunidade acadêmica. A relevância dessa pesquisa está na contribuição da modelagem paramétrica e ferramentas de simulação como instrumentos no processo generativo das formas. Com o avanço do desenho digital, foi possível alcançar soluções que antes eram obstáculos para a representação das formas complexas. Para o total entendimento das etapas de construção de um algoritmo, faz-se necessário o conhecimento de geometria construtiva, visto que as formas geométricas tridimensionais, quando não auxiliadas por componentes, precisam ser geradas a partir de um entendimento matemático. Durante a pesquisa, notou-se a carência de conteúdos em português sobre o design paramétrico. Com isso, a contribuição do trabalho está associada à disseminação do conhecimento paramétrico de maneira democrática, visando a existência dos variados níveis de proficiência na língua inglesa presentes na universidade. Obrigada!